O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, que atua em todo o estado de Minas Gerais, já divulga o balanço da Operação Finados 2021, já fazendo um comparativo em relação aos dados de 2020 no mesmo período. Nós tínhamos uma certa preocupação com relação aos nossos índices, porque em 2020 todo mundo pode recordar que haviam bem menos veículos trafegando devido à pandemia. Muita gente deixou de viajar devido à pandemia da Covid-19 e já no ano de 2021 as coisas aparentam, está voltando ao normal, então já esperávamos um fluxo maior de veículos nas nossas rodovias. E as nossas preocupações eram manter, no mínimo manter os dados em relação ao número de acidentes de 2020. Mas conseguimos evoluir ainda mais, de forma que os acidentes foram reduzidos do ano de 2020 para 2021, nesse período do feriado de Finados. Tanto os acidentes de trânsito com vítimas, como também sem vítimas, inclusive a quantidade de vítimas fatais. Só para se ter uma noção, no ano passado, nós tivemos 15 pessoas que foram vítimas fatais no trânsito durante o feriado, e este ano foram 9, então uma redução bastante significativa. Em relação a nossas abordagens com a apreensão de armas, foram 12 em 2020 e 37 neste ano de 2021. Os mandados de prisão também evoluíram em relação ao ano passado, que foram 8 e este ano foram 11. Veículos que foram recuperados com a prisão dos autores, aqueles veículos que tinham queixa de furto, de roubo, ou estavam clonados. No ano passado foram 13 veículos apreendidos, este ano foram 31 veículos apreendidos e recuperados.